Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Holanda e hoje nós iremos pintar a quarta boneca da minha apostila Meninas de Vestido. Vamos dar continuidade, né? Eu já pintei a boneca aqui, a número 1, está aqui no canal. Deixa eu pegar aqui pra vocês a número 1. Pintei essa 2, pintei a terceira e agora nós vamos pintar essa daqui. E aí, gente, eu tenho uma outra bonequinha que eu vou mostrar pra vocês, que é essa daqui, que eu pintei, que eu queria ver ela pintadinha, né? E aí, eu pintei, que é esta daqui, ó, que eu vou estar depois ensinando também como fazer essa bonequinha, tá? Todas elas para colocar vestido, as outras que eu pintei, todas vendidas, já foram embora, já foram entregues para as minhas clientes, tá? Então, hoje nós iremos pintar esta daqui. E aí, gente, eu pintei essa boneca e eu fiz um vestido novo, que ainda falta até, ó, queimar aqui as pontinhas. Eu fiz um vestidinho novo, no qual eu vou estar ensinando também aqui no canal, ó, esse barulho é da minha cadeira, não é eu soltando o pão não, tá, gente? Tá bom? Ó, deixa eu pôr aqui, porque é um vestido grande, ó. E aí, eu fiz pra essa bonequinha aqui esse vestido que eu vou estar ensinando aqui no canal pra vocês, tá bom? E pra essa moreninha aqui, ó, eu não fiz nenhum vestido ainda, tá? Aí, eu tenho, eita, cadeira barulhenta, gente, essa cadeira é do Lucas, que ele trocou a dele, né? E é a cadeira dele, tá? E aí, eu peguei pra mim, pra mim poder estar trabalhando aqui. Pra outra bonequinha que eu vou estar pintando aqui no canal, eu vou depois fazer... Eu vou ensinar esse vestido aqui, gente, ó, esse vestido aqui nessa tonalidade aqui, tá? Que vai ficar pra outra bonequinha que eu vou estar pintando aqui com vocês. Então, eu vou estar usando, gente, cores que fiquem com esse rosa fluorescente aqui, ó. Linha Princesa Moda Rosa Florescente, tá? Que eu comprei numa loja, que eu já até fiz um vídeo mostrando aqui, lá na... Aqui no São Bernardo, né? Comprei. Era a única que tinha, tá? Me parece que eles não estão mais vendendo linha nessa loja, infelizmente. Eu fui lá esses dias, né? E aí, eu vi que eles não estão vendendo mais linha. Eles ampliaram a loja, mas tiraram linhas, barbante. Eu acho que não estão vendendo mais. Eu tava tão cansada, gente, que eu não quis subir no andar de cima, lá onde vende, né? Mas eu vi que tava tudo muito vazio, então eu acho que eles estão tirando. Não vou falar o nome da loja aqui, porque não interessa no momento, tá? Então, é... É isso, gente. Nós vamos pintar esta moreninha aqui, nesta tonalidade aqui de rosa, tá? O chapéuzinho dela. Eu vou tentar puxar mais pra essa tonalidade. Eu tenho a tinta ali, né? Rosa fluorescente. Vamos ver no que vai dar, tá bom, gente? E é isso aí, depois... Essa daqui é a boneca sete. Deixa eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui é a boneca sete da minha apostila, tá? Essa daqui depois eu venho trazer pra vocês, pra estar pintando. Olha este cabelo, gente! Que coisa mais fofa, mais linda, maravilhosa que ela ficou, tá? Mas essa daqui é um outro vídeo, tá bom, gente? E aí, eu já tenho aqui o pano riscado. E a próxima boneca da apostila, que nós iremos pintar, será essa daqui, ó, tá? Essa apostila aqui, gente, ela custa... Deixa eu ver aqui, porque eu tenho muitas apostilas, ela está num valor só um minuto. Tenho que olhar, gente, que eu tenho muita apostila. Ela custa R$30,12 riscos, tá? Todos eles já no tamanho certinho, pra vocês estarem pintando só para meninas de vestidinho, tá? Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar aí pra vocês o meu WhatsApp. Me adicionem lá, me chamem caso vocês queiram comprar, tá? Várias pessoas compraram. Então, eu estou pintando aqui no canal, tá bom? Então, os riscos são somente pras pessoas que estão comprando apostila, tá? Dados os meus recadinhos, eu vou me preparar aqui, arrumar o suporte pra mim poder estar pintando melhor pra vocês. E iremos começar essa... Aliás, eu vou pegar as tintas, né? Pra deixar já no jeito, pra estarmos começando a pintar. Já faz tempo, né, gente? Que eu não venho com videoaula aqui. Mas, como eu falei, estou indo no meu tempo, devagar e sempre, tá bom? Então, trabalhando bastante, já estou terminando praticamente duas encomendas, né? De bonequinhas pintadas e também de panos de prato, só com barradinho de crochê, 30 panos de prato. Assim que eu terminar tudo, eu já trago aqui pra vocês também. E começando mais uma outra encomenda de mais de 20 panos de prato, tá bom? De bonequinha. Tá? Então, gente, elas vendem muito, tá? Só quem não quer realmente trabalhar é que não compra as apostilas ou então não pega os riscos que eu já deixei de graça lá no meu Facebook, no meu grupo do Facebook, né? Aí, vai de cada um mesmo que não quer, às vezes, trabalhar mesmo. Porque, realmente, as bonequinhas vendem muito. Então, vou deixar essa bonita aqui e nós vamos começar a pintar essa. E eu vou pegar o material. Pronto, gente. Eu vou usar aqui o camurça e vou usar o marrom pra fazer o sombreado. Estou usando aqui pincéis da Condor, de referência 421, do 0 ao 12, tá? Não vou falar números aqui, porque, ó, não tem número, tá bom? O pincel já tá bem gasto, né? E não tem número. Então, gente, aqui, ó, no rostinho, minhas bonecas são bem simples. Pra quem tá começando agora, é ótimo, tá? Porque elas são bem simples de pintar, não tem segredo nenhum. Então, aqui na pele dela, gente, eu vou passando o camurça, ó. E eu passo, sim, por cima de todos os detalhes do rostinho dela. Tá? Então, eu vou passar aqui, ó, a tinta camurça no corpinho dela todinho e eu já volto. Pronto, gente, pintei aqui o corpinho dela todinho com camurça, tá? Quem não tem um camurça, pode estar usando aí o marrom café. Pode estar usando o jatobá. Ó, marrom café, esse aqui, ó. Ó, marrom café, o jatobá, ó. Bem parecido, né? Ou o chocolate, que eu não tenho agora aqui. Ou então, até mesmo o amarelo pêssego, tá bom, gente? Agora eu venho com o marrom. O marrom, tá? Fazendo o sombreado, ó. Mais próximo aqui, bem mais próximo aqui do cabelinho, ó. Eu coloco a tinta e venho trazendo a tinta pra dentro da bonequinha aqui do rostinho. Pra que se misture, né? Pra que ela fique misturada com a tinta aqui que eu já coloquei, tá? Ó. As outras bonecas estão aí, tá? Entra em vídeos. Coloque em vídeos que vocês vão ver aí as outras bonecas da apostila que eu já pintei aí. Então, aqui é o sombreado em volta do olho. Um jeito simples e rápido. Essas bonecas são tão rápidas, gente. Pra estar pintando, é bem gostosinha, bem rapidinho mesmo. Do outro lado. Eu gosto de passar a tinta por cima dos detalhes do rosto, porque se na hora que a gente vai tirar o risco... A gente risca o olho um pouquinho mais pra cima ou um pouquinho mais pra baixo, nessa hora aqui que a gente vai pintar, a gente consegue consertar. Mas se deixar em branco, fica meio estranho, né? Então, na hora que eu for pintar aqui, mesmo que não tá... Se o olho tiver um pouquinho pra cima ou um pouquinho pra baixo, na hora que eu for pintar, eu consigo ir arrumando o olhinho dela, tá? Deixo na mesma altura. Eu espero que a minha mão não esteja na frente, né? Porque toda vez que eu vou pintar, que eu vou assistir o vídeo pra ver se ficou bom, a minha mão tá na frente. Aí, já viu, né? Não tem como voltar atrás. Ó. Aí, eu venho aqui fazendo sombreado em volta desse corpinho dela, que é bem simples de fazer, que dá a impressão que ela está com as mãozinhas para trás, né? Quando a gente coloca o vestidinho, então, a impressão que dá é que ela está com as mãozinhas para trás. Me pediram muito bonecas só de vestidinho, então, eu montei essa apostila aqui, tá? Doze riscos. E é uma das minhas apostilas que vendeu bastante. E se você aí também quiser comprar, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá bom? Daqui a alguns dias, eu vou trazer uma novidade que eu comprei, tá? Pra mostrar para vocês. Vou mostrar aqui no canal pra vocês. E aqui, ó, no meio... Do outro lado... Do outro lado... Do outro lado... Aí, depois eu venho fazendo vestidinho também com vocês aí, tá bom? Já ensinei alguns modelos de vestido, então, estão aí no canal também, tá? Deixa eu trocar de pincel aqui. Pegar um menorzinho. Pra fazer a bochecha dela. Aliás, primeiro, eu vou pegar o areia. Vou pegar o areia aqui, ó. E venho... Fazendo uma luz no rostinho dela. Uma luz de leve, tá? Com o areia, não vai fazer com o branco, não. Não fica muito esbranquiçado, tá? Mas se você só tiver o branco, não tem o areia, pode usar o branco. Mais um pouquinho, tá bom? Vou usar agora o rosa escuro. O rosa escuro. Pra pintar a bochechinha dela, ó. Usando o rosa escuro, tá? Agora, o rosto dela, por enquanto, vai ficar assim. Agora, nós iremos pintar o cabelo. O cabelo, gente, eu trabalho com o... Você pode usar o rústico ou o sépia. Eu vou usar o sépia, porque eu gosto muito do cabelo das moreninhas com o sépia. Mas você pode também usar o rústico, tá? Então, aqui no cabelinho dela, gente, é só... Aqui, ó. Nós vamos pintar. Todinho esse cabelinho com o sépia. Vou fazendo movimentos assim, ó. Circulares. Aqui na pontinha, né? Aqui onde é a testinha dela, ó. 서 quietscendo... Aqui. Aí, ó. Aqui. Aqui. Aí, ó. Aqui. Sempre tomando cuidado pra não invadir as flores, tá? Pode pintar a flor primeiro, mas eu prefiro pintar o cabelo primeiro. E aqui, ó, embaixo desse lado depois eu faço, vou fazer primeiro esse. Próximo dia. Depois eu faço ali do outro lado, tá? Então, aqui eu já passei o sépia, né? Então, agora eu vou pegar o meu pincel pituá. Deixa eu ver se ele tá com número, esse tá assim, ó. Esse pincel aqui, o pituá, ele é o da Condor 462, número 0, tá? Ó, a pontinha dele, tá bom? Pra nós estarmos fazendo agora as batidinhas. Essas batidinhas, gente, eu uso a areia e o preto. Eu acabei esquecendo de pegar o preto. Tá aqui. Pronto. Primeiro nós vamos dar as batidinhas, gente. Aí as minhas tintas, às vezes vai cair nos pelotinhos, assim, ó. Ó. Você vem aqui, ó. Deixa eu pegar uma... Uma bandejinha, tirar o excesso. Minha bandejinha tá horrível. Suja, suja, suja de tanto eu usar. E aí vocês vêm aqui com o pituá e vêm... Dando batidinhas assim, ó. Bem, dando umas batidinhas assim, ó. Pode usar o branco? Pode, mas vai ficar muito esbranquiçado. Antigamente eu usava o branco. Hoje em dia eu uso... O areia, tá? Se você não tem as cores que eu falo aqui no canal, você pode estar usando as cores que você tem na sua casa. Faça adaptações das cores no sentido de misturar as cores, tá? Pra dar aquela tonalidade. Vai criando aí a sua... A cor, caso vocês não tenham as cores que eu falo. Então, faz algumas misturinhas aí pra ver se chega, tá, gente? Não há necessidade de vocês saírem desesperados pra comprar tinta se vocês não tiverem as cores que eu falo aqui. Vão adaptando com as cores que vocês tenham aí, tá bom? Agora, eu vou usar o preto. Ó, vou pegar aqui a bandejinha de novo, vou tirar o excesso do pincel e eu venho aqui, ó. Aleatório, tá? Ó, olha que cabelinho mais simples de fazer, gente, sem criar estresse, ó. Ó. Agora aqui, deixa eu pegar o outro pincel, meu filete. Que é aquele pincelzinho que eu falo pra vocês que eu uso, o da Daiso, que eu gosto muito, ele é bem pequeno. A Daiso, infelizmente, não trabalha mais com esse pincel, tá? Se um dia voltar, eu falo pra vocês, mas em todas as lojas que eu vou, infelizmente, não tem mais, tá? Ainda bem que eu guardei, né, mais um pincel pra mim, porque fininho como esse é muito difícil. Deixa eu só tampar aqui, depois eu vou pintar o outro lado da bonequinha ali do cabelinho sozinha, tá? Aqui, ó, vou pegar o sépia novamente, tá? E aqui nós vamos fazer, ó, deixa eu aproximar um pouquinho. Como se fossem umas molinhas, assim, ó, ó. Ó. O cabelinho dela. Ó. Os fiozinhos caindo, né, ó. Como se fossem umas molinhas. Ai, é muito lindo esses cabelinhos, gente, vocês não têm ideia. Como eu gosto. Ó. Tá? E é isso, olha que facilidade de fazer esses cabelinhos. Tem segredo? Não tem, gente, muito facinho. Ó. Bem facinho, né? Ó. Tá? Bem delicadinho. E aí, eu vou fazer do outro lado também. Vou pintar sozinha ali, porque eu já fiz de um lado, não tem necessidade de mostrar o outro, tá? Então, eu vou terminar o cabelinho dela do lado de cá. E eu já volto pra nós começarmos a pintar aí o chapéuzinho. E vai dando tempo de dar uma secadinha no rosto pra gente poder dar continuidade na pintura dele, tá bom? Pronto, gente. Olha, eu falei pra vocês que eu tenho essa linha, né? E ó, a cor da tinta que eu vou estar usando, tá? Então, essa daqui é um rosa, um rosa neon que a gente fala, né? Um rosa neon, não. É, florescente, né? Neon. Ó. Tá vendo? Ele é bem... Vai super combinar com essa cor de linha aqui, ó. Mas, eu vou estar usando de sombreado o rosa escuro. Então, eu vou usar o rosa e o rosa escuro, tá bom? Vamos ver se vai ficar legal. Eu nunca usei essa cor de tinta, não. Eu comprei porque eu amei essa linha, né? Tá balançando, é que eu tô sacudindo a tinta. Eu amei essa cor de linha. Olha que rosa mais linda, gente. Ai, que cor maravilhosa. Vamos ver, né? Vamos ver se aqui no pano ela vai ficar bonita também. Quem já usou essa cor de tinta aí? Fala pra mim. Olha que linda. Eu vou ver se eu acho dessa cor viva. Vou ver se eu acho laranja, né? Outras cores. O amarelo. Porque eu, quando eu comprei essa daqui, eu não lembro, viu? Se tinha outras tonalidades. Ai, tem um pedacinho de branco aqui misturado no meio. Um pentelinho aqui no meio, ó. Tava, acho que não é nem branco. É aquele... A outra cor que eu não lavei direito o pincel. Do camurça e areia. Mas olha que cor mais linda, gente. Nossa, que lindo. E essas bonecas morenas, gente, elas ficam lindas com essas tonalidades viva, né? Com tonalidades mais clarinhas, tons pastéis. Por quê? Se eu pintar ela de vermelho, não vai destacar muito porque ela já tem a pele escura, tem o cabelo escuro. E aí, se você pintar com uma cor escura, não vai destacar. E eu já pintei moreninha com vermelho, eu não gostei. Ficou apagada, sabe? E as moreninhas são muito lindas, né? Muito lindas pra ficar apagada. Então, quando você coloca uma tonalidade assim viva... Ai, peraí, gente. Deixa eu coçar minhas costas aqui. Quando você coloca uma tonalidade viva, ela acende. Fica linda, 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 linda. Eu sou apaixonada por essas moreninhas. Olha que coisa mais linda essa tonalidade, gente. Ah, agora fiquei com vontade de ver se eu encontro outras cores. Vocês aí sabem me dizer, aí fala aí nos comentários, se vocês já compraram dessa tinta neon aí, de outras tonalidades. Verde, azul, amarelo. Cadê a linha? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha que coisa mais linda que ela vai ficar, gente. Agora, eu vou usar o rosa escuro. Se o rosa escuro não ficar legal, eu já venho aí com o púrpura, tá? Vou fazer o teste. Deixa eu limpar bem esse pincel. Ainda tá com um pouquinho da outra tinta. Deixa eu tampar aqui, senão eu derrubo no pano e faz aquela pochoteira, né? Ó, vamos ver aqui. Eu tô achando que o rosa escuro não vai ficar legal. Ou vai? Vamos ver. Vamos ver. Ó. Dá uma escurecidinha, ó. Ó. Porque eu quero que prevaleça aqui essa tonalidade de rosa maravilhoso aí. Porque não adianta nada eu passar essa tonalidade linda e vim cobrindo com outra, né? Então, o sombreado, ele tem que ficar mais suave e o que tem que prevalecer aqui é o rosa. Então, eu vou fazendo assim o sombreado, ó. Gostei desse sombreado com o rosa escuro, tá? Tenho o pink e tenho o rosa escuro. Estou usando o rosa escuro. Ó. Vocês estão vendo que eu estou fazendo o sombreado? Está aparecendo o sombreado, mas a cor que prevalece, qual é? O rosa, tá? O rosa prevalece aí. E eu vou estar retocando com uma outra tonalidade, fazendo uma terceira sombra nesse chapéu. Bem de leve, provavelmente com o púrpura, tá? Com o púrpura. E ainda vou trabalhar com o branco, com a luz. Estou pegando bem mais acima no cabo do pincel, que é pra mim não ficar com a mão na frente. Mas, às vezes, não tem jeito, né? Ó, usei aqui o rosa escuro. Aí eu vou vir aqui com o carminho. Deixa eu ver o púrpura. Só um pouquinho, gente. Peraí, só um outro. Deixa eu ver se eu acho o púrpura. Não quero pausar aqui. Ó, o púrpura. O púrpura não. O púrpura vai sair totalmente fora. Então, eu vou estar usando o vermelho carmin pra fazer ali um sombreadinho de leve, pra ficar mais forte ali entre as flores, tá? Então, o púrpura, ele vai combinar bem mais. Então, vocês veem que eu estou fazendo o sombreado, mas eu não estou tirando o rosa. Que, às vezes, a pessoa vai e passa a tinta por cima e vai tirando aquela outra tonalidade que é a base, né? Que a pessoa colocou. Aí, de tanto passar a tinta por cima, ela tira toda aquela tonalidade que ela já tinha de base, né? E aí não fica um trabalho, assim, com a cor mesmo que você escolheu aparecendo. Ó, aí eu venho aqui também, ó. Nessa divisóriazinha aqui do chapéu, ó. Estou trabalhando aqui com o sombreado sem apagar esse rosa maravilhoso. E eu vou atrás, viu, gente? Se eu encontrar outras tonalidades vivas, sim, eu sabia que existia, né? Eu já sabia que tinha, mas eu nunca me interessei. Aí, quando eu comprei essa linha que eu achei ela maravilhosa, deixa eu tirar o excesso de tinta. Eu comprei essa linha, falei, ah, eu vou ter que ir atrás de um rosa. Provavelmente vai ser um rosa neon, né? E aí eu achei esse rosa aqui lindo, maravilhoso, né? E comprei. Então, ó, eu fiz o sombreado e agora eu vou trabalhar um pouquinho com o branco. Com o branquinho. Fazendo uma luz aí. Um pouquinho de tinta. Eu venho colocando aqui, ó. E vou puxando essa tinta, tá? Ó. Pouco branco. Bem pouquinho. E dá uma limpada no pincel, pra não ficar mancha. Dá outra tinta. Tenho mania de já ir pegando uma tinta em cima da outra, né? E aí vai ficando manchas. Pode acontecer. Ficar uma manchinha ou outra. E na parte de baixo, na hora que secar, dá uma clareadinha nessa tinta, tá? Na hora que seca, ele clareia um pouco mais, tá? Ó, aqui também, ó. Ó. Deixa eu pegar a linha. Tá vendo? Ficou bem parecido. Nossa, muito parecido. Muito mesmo. Pronto. Vou aproveitar que eu estou com o branco aqui e nós já vamos pintar esse olho, tá? Vou pegar aqui o pincelzinho zero. 4, 2, 1, referência. 4, 2, 1, número zero. E eu venho aqui, ó. É aquele momento que eu nem respiro, né? É. É aquele momento que eu tô com o branco aqui e eu venho aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Esse olho ficou um pouquinho maior que o outro. Aí, agora eu vou vir com o marrom. O marrom e o rústico. O marrom. O marrom e o rústico. E antes de eu passar o rústico, gente, eu vou pintar. Cadê? Vou usar aqui o papaya. Onde é aqui a língua dela, ó, embaixo, ó. Aqui, ó. E eu misturo um pouquinho... Do vermelho vivo. Gente, cuidado, tá? Não abram as tampinhas em cima do pano. Eu tenho essa mania, já é prática minha, tá? Eu tenho todo um cuidado. Eu tenho todo um cuidado. Mas cuidado vocês aí. Não fazer igual, porque senão vocês podem manchar o pano de vocês. Vou usar aqui, ó, o vermelho vivo. Dou essa misturadinha aqui, ó. Com o vermelho vivo, tá? E agora eu vou vir só usando o rústico. Só usando o rústico, tá? E agora eu vou vir só. E agora eu vou vir só. E agora eu vou vir só. E agora eu venho com o pincel filete. E faço o contorninho. Bem fininho. Ó, esse meu dedinho, ele serve como se fosse um compasso. Essa é a ponta do compasso, que é o meu filete. E o meu dedinho é aquele apoio, né? Então, pra não ficar torto. Ó. Eu apoio o meu dedinho no pano. Ó. Faço os cílios. Faço os cílios. E coloco aqui uma sobrancelha, ó. Tá? Ai, que susto. Fui olhar pra ver se tá gravando. Já pensou? Tá pausado aí? Já aconteceu, gente. Eu ia gravando o vídeo, tava pausado. E na hora que era pra pausar, eu fui, cliquei e ligou. Eu fiz o contrário. Perdi o vídeo. Tive que fazer tudo de novo. Eita, trabalheira. Nem respiro. Aí, puxo os cílios. Põe a sobrancelha aqui, ó. E faz o brilhinho do olho. O brilhinho do olho. Eu tenho um pincelzinho que ele tem um ferrinho na ponta. Que eu comprei na Shopee. Que eu já mostrei pra vocês aqui. Ele não tem numeração. Mas é pincel de manicure, tá? Fazer os desenhinhos delas, né? Aí, eu venho aqui, ó. E coloco... O brilho no olhar dela. Pronto. Agora, nós vamos pintar aí as margaridas. As margaridinhas. Ou vocês podem estar pintando também como florzinhas do campo, tá? Aí, são margaridinhas. Eu vou pegar aí as tonalidades que eu vou estar usando e eu já volto. Pronto. Eu vou usar aqui, pra pintar as folhas, vou usar o branco. O branco. Vou usar o verde bebê. E vou usar o cinza onyx, tá? Vou pintar primeiro as folhas, pra depois começar pintando as margaridinhas. Eu tô tentando dar um jeito, pra que a minha mão... Não fique na frente, mas... Não sei, não. Agora, eu vou usar o verde bebê. E o cinza onyx. O cinza onyx, gente, ele parece um verde. Ele parece um verde mais escuro, né? Então, ele super combina aqui com... O verde bebê, o verde glacial. Tirar o excesso. E eu venho com o branco, novamente. O branquinho, ó. Enquanto eu deixo assim a folhinha, não tá terminada. E vou pintar a outra. Peraí que eu peguei o verde, em vez de pegar o branco. Venho com o verde bebê. E o cinza onyx. E o cinza onyx. Tiro o excesso de tinta do pincel. Venho com o branco. Tiro o excesso de tinta do pincel. Vou pegar aqui o meu filete. Venho para o cinza onyx. E vou fazer aqui, ó, no meio. Uma nervurinha aqui da folha. Tiro o excesso de tinta do pincel. 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 Pronto Agora nós vamos pintar aí As margaridinhas, tá? Deixa eu pegar meu pincelzinho aqui E eu vou vir primeiro aqui com O amarelo limão Vou usar o amarelo limão, o amarelo ouro e o siena natural, tá? Então vamos lá Primeiro o amarelo ouro, o amarelo limão Em seguida o amarelo ouro E em seguida o siena natural E agora vou limpar o pincel E vou trabalhar com o branco A tinta branca, gente Precisa estar uma tinta Mais molinha, tá? Pra fazer as margaridas Porque senão você não puxa A tinta Deixa eu tirar essas outras cores daqui Senão acaba derrubando o meu pano, tá? Deixa eu colocar mais tinta branca No pote Eu não vou colocar água Não coloco Nada aqui Pra deixar ela mais molinha A tinta é nova, então Ela tá bem molinha, tá? E aí eu venho Puxando assim, ó E aí eu venho E aí eu venho E aí eu venho Dá uma, espera secar um pouquinho, gente, aqui eu não tenho tempo, né, agora, de esperar secar bem. Mas, até vocês puxarem mais uma vez o branquinho, tá? Dá mais umas duas puxadinhas pra ficar bem branquinho, tá? Ok, gente? Aí, agora, eu vou pegar um pincelzinho menor pra fazer o miolinho. Eu vou pintar só esse lado aí com vocês, essa flor com vocês. E a outra eu já vou fazer sozinha, pra não demorar muito, porque o vídeo já tá longo, né? O vídeo de pintura é longo. Vou usar o amarelo ouro, ó. O miolinho. Peguei aqui o amarelo ouro. Vou pegar o sépia. O sépia, pouquinho sépia. E o branco. Vou pegar aqui o sépia novamente. Um pouquinho sépia e vou fazer aqui, ó. O miolinho dela, ó. Ok? Com o filete, gente, vocês podem até reforçar aí essa margarida, tá? Até ela ficar bem branquinha. Eu gosto dela, assim, meio amareladinha. Eu acho bonitinho. Você vem aqui com o filete no sépia. E faz esses risquinhos. Sempre tomando cuidado, né? Pra não manchar a sua bonequinha aí. Ok? Aí, eu vou pegar aquele marcadorzinho lá que eu tenho, de ferro, que eu mostrei pra vocês. E eu venho aqui no branco. Bem aqui, ó. Rente aqui, ó. E eu faço umas... Bolinha. Tá? E cadê o filete de novo? Volta o sépia. E você dá um acabamentozinho aí nas suas pétalas. De leve, assim, tá? E é isso. Eu fiz uma flor. Aí, o que que eu usei aqui também? Eu fiz umas mini margaridas, bem pequenininhas. Deixa eu pegar aqui meu... Ah, eu vou usar outro pincel agora. Pera aí. Eu tenho que usar o número dois. Pra ficar bem delicadinho também, ó. Eu venho aqui... E vou fazer as margaridinhas que eu fiz lá na outra, tá? Bem de levinha, ó. Bem de levinha é bom, né? Bem pequenininha, ó. Mais pequenininha, assim. E aí, vocês vão colocando aleatório, tá? As margaridinhas, ó. Se vocês quiserem deixar sem, vocês deixam, tá? E aí, fica a critério de vocês. Mas vocês podem dar umas batidinhas, assim, ó. Ok? E venho com... O amarelo ouro. Aqui, ó. Onde eu fiz as margaridinhas, coloco um pouquinho... De amarelinho ouro. Do lado de cá, gente, eu vou pintar a outra e já trago pra vocês pronta. Porque nós já estamos terminando essa pintura. Do lado de cá, a gente pode colocar, como eu fiz lá do outro lado, também uma margarida aqui, ó. Pequenininha. Como se fosse uma maria chiquinha, que ela tá usando, né? Fica, assim, de enfeite no cabelinho dela. Fica bem bonitinho. Só um, assim, de um lado. Pra ficar bem charmosinha. Ó, vou desaproximar pra vocês verem como ela está ficando linda. E aí, eu vou pintar essa outra margarida aqui e eu já trago pronto, tá bom? Pra vocês estarem vendo. Aqui no meio, ó. Deixa eu pegar o sépia de novo. Aqui no meio, a gente pode dar uma puxadinha, assim, ó. De leve, ó. Deixando um pouco mais separadas as pétalas. Fica mais bonito. Ó. Simples, né, gente? Olha, mais fácil que isso, só dois disso, né? Eu vou pintar a outra e eu já volto. Prontinho, gente. Terminei. Enchi ela de margaridinhas aqui. Olha que graça que ela ficou, né? Agora, eu vou mostrar outra aqui, ó. Eu não quero encostar muito, porque senão pode manchar. Mas, olha que graça que ela ficou. Tá vendo? Muito linda. E aí, o vestidinho, né? Deixa eu pegar mais uma vez aqui o vestido. Esse vestido aqui, ó, que eu vou estar ensinando pra vocês, eu vou estar fazendo nesta tonalidade aqui, tá? Pra gente ver como vai ficar linda, linda. Acho que eu vou fazer, talvez, nesse rosa com esse marfim. Olha que lindo que fica. Ou então, o rosa e branco. Aí, eu vou ver. E aí, eu trago pra vocês, tá bom? Então, é isso, minha gente! Eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Aguentem aí, que eu vou voltando, tá, gente? Estou voltando. Mas, por conta da correria e das festas de final de ano, né? Do Natal, principalmente. Onde as pessoas, as clientes pedem bastante panos. Então, eu tenho bastante encomenda. E aí, não dá pra mim estar gravando muito, tá? Não dá pra mim estar trabalhando tanto que eu gostaria aqui no canal. Mas, eu já conversei com vocês sobre isso. E fica aí, tá bom? Esse vídeo pra vocês. E eu volto ensinando o vestido. Então, gente, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!